Olá meus amigos, bom dia! Meus amigos que me seguem nas redes sociais Estamos Indo pra outra praia Agora estamos indo pra praia do Tenório Aqui é Aqui a pessoa falou que é show também, muito legal Então estamos quase chegando na próxima praia Daniel, muito danado, deu uma corridinha lá Olha lá, estamos quase chegando Na próxima praia Vamos ali ver se a gente consegue Vamos entrar um pouco na água Vamos se divertir mais um pouco Aproveitar Aproveitar que o dia promete É isso aí O sol tá pouco, mas tá bom Assim que é bom Se tiver muito sol eu acho que Bom dia, bom dia, tudo bem? Aqui o pessoal da limpeza Tá fazendo a limpeza aqui Muito legal É isso aí Estamos chegando aqui na próxima praia É show Muito bacana mesmo E é isso aí E é isso aí meus amigos É isso aí Já estamos chegando Vou mostrar a praia aqui pra vocês Tô dando um giro aqui Aqui é tudo muito legal Olha lá Olha lá a Dora A Dora A Andressa A Juliana A Daiane Olha lá Estamos chegando Olha lá, dá um tchauzinho pessoal Pra me finalizar esse vídeo aí Estamos chegando E aqui Estamos aí Na praia do Tenório Olha lá pra você ver É muito legal Muito bom mesmo É isso aí Mais um vídeo pra TV Chico da Jaca Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vai lá